Disponha os números que se seguem na reta numérica. O primeiro número que temos é 5. 5 é 5 à direita de 0, ou seja, aqui. 5 é aqui. Depois temos 1 terço. 1 terço é entre 0 e 1. Até podemos dividir isto em terços. Isto é 1 terço, 2 terços e 3 terços, que é o mesmo que 1. 1 terço será precisamente aqui. É 1 terço da distância entre 0 e 1. Vou escrever. Aqui é 1 terço. Depois temos menos 1,2. Vou usar esta cor azul. Menos 1,2. Menos 1 é aqui, mas isto é mais negativo do que menos 1. É menos 1,2. É menos 1 e mais 2 décimas. Será aqui. Isto é menos 1,2. 0 é fácil. É aqui. Até já tem lá o número escrito. Tal como o 5 também tinha. Depois temos menos 2 e 1 quarto. Vamos até menos 2. Menos 2 é aqui. Mas este número é mais negativo do que menos 2. É menos 2 e mais menos 1 quarto. Estamos no menos 2 e vamos fazer 1 quarto da distância em relação a menos 3. Menos 2 e 1 quarto será aqui. Menos 2 e 1 quarto. Por fim, temos 4,1. 4 é aqui. 4,1 é mais 1 décimo do que 4. Mais 1 décimo a caminho de 5. Então, 4 e 1 décimo será aqui. 4,1. E já está. E já está. 5,1. 5,1. 5,1. 5,1.